E também em clima de Natal, Ano Novo, ele meu querido amigo, parceiraço, Marconi do Ateliê de Ideia vai ensinar a gente a fazer não só uma mesa natalina, mas também uma mesa pra tudo, né Marconi? A gente vai fazer aquela mistura gostosa, mesa de Natal, mesa de Ano Novo, mesa do café da manhã uma mesa especial pra você receber quem você ama, porque isso é que é importante é receber quem você ama na sua casa, onde você estiver, sempre com aquela energia positiva Gente, vem pra cá, que eu já vou sentar aqui junto com o Marconi, já dá um bom dia pra ele aqui na nossa mesa E aí? E aí, Stefânia? Primeiro, parabéns pela casa nova, casa linda Minha casa linda, gostou da minha casa linda? Ótimo momento que você está Quem te acompanha sabe, quem te segue sabe, a sua luta diária, a sua vida agora como mãe daquele meninozinho gostosinho Do meu Rafael Gisele, que tá assistindo a gente, viu? Que ele é Ele foi tudo esses dias, esses meses, né? Esse ano, né Marconi? É verdade Você que me acompanha desde sempre sabe que realmente esse ano, gente, foi um ano assim de grandes mudanças na minha vida e como eu falei pra vocês ontem Aqui tá sendo assim um grande presente esse ano, ainda de 2022 Porque foi assim, mano, que tipo, pegou a Stefânia e virou de cabeça pra baixo Verdade, Stefânia, então é uma coisa atrás da outra que você tá vivendo, né? São muitas emoções Muitas emoções Então eu te desejo muita sorte, muita luz que você já tem, que você já tem aquela luz própria Que ontem as pessoas que participaram falaram tanto da sua luz e eu só complemento Você é luz, você é vida, você traz alegria, simpatia, verdade Ah, Marconi, eu vou me emocionar de novo, porque ontem eu me emocionei E assim, é por isso que eu tô aqui, sabe? A gente acompanha as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama E estarei sempre aqui, as suas ordens Gente, e o Marconi acompanhou o desenrolar de tudo isso, o passo a passo de todo esse sonho Desde o início, a gente juntos, né? Conversando, brigando Mas é assim que funciona, né? Só funciona assim, porque tem que vir o melhor, né? A gente sempre tem que dar o melhor e o que você, como você é exigente O público é exigente O público, na verdade, né? A gente quer ver coisa bonita Ai, gente, eu tô apaixonada, viu? Muito lindo Olha, eu quero dizer que você pode acompanhar ao vivo, tá? Pelo A10+, tá certo? Acompanhar ao vivo aí o nosso programa De onde você estiver, os seguidores podem acompanhar E eu também vou estar retransmitindo pelo meu Instagram também E manda mensagem pra mim, que eu já tô aqui com o celular Pelo Instagram do programa, tá? Quero receber a tua mensagem, eu quero mandar a tua beijoca Pelo Instagram do programa Bom Demais, tá? Bom PGM, bom demais Que já, já vou te mandar beijoca, né? Marconi, ontem a gente ficou aqui Trouxe uma matéria Não deu tempo da gente chamar A gente trouxe uma matéria falando sobre medo E até já combina com isso que você tá falando, né? De novo, de recomeços De mudanças Enfim, de tudo mais A gente conversou com a nossa psicóloga, Kisley Ortiga E falou um pouco sobre isso Eu acho que vai ser muito importante Nesse finalzinho de ano E o início agora de 2023 Vamos ver 2022 está chegando ao fim Um ano novo se aproxima E com ele a expectativa de uma vida nova Uma nova chance de mudar Tudo aquilo que não está bem alinhado Mas o novo também pode trazer apreensão O medo de que novas situações Tragam algum abalo para a vida Muitas vezes assusta A mudança pode impulsionar ou paralisar Me impulsiona Novas coisas, né? Objetivos Coisas boas que virão no próximo ano Me anima Com certeza Passou ano novo, Natal pra mim Muito bom Me anima sempre, né? Porque a gente não pode perder a fé nunca, né? Ela me impulsiona, na verdade, né? É sempre bom ter uma coisa nova, assim, pra fazer Ficar sempre na mesma mesmice Nunca gostei Eu sempre gostei do novo Sempre gostei do inesperado E sempre gostei do desafio Com a virada de ano Muita gente estabelece metas Ter uma alimentação melhor Iniciar uma atividade física Se organizar financeiramente As mudanças fazem parte do ciclo da vida E são necessárias para a evolução de cada indivíduo Elas podem ser benéficas ou trazer prejuízos Mas a maneira de lidar com essas mudanças Pode fazer toda a diferença É muito importante a gente rever tudo o que a gente sonhou Naquele ano que passou E o que não conseguimos alcançar Pra estabelecer novas metas Novas organizações e objetivos É importante que você faça esse caminho diariamente Seja num relacionamento Seja num bem material Seja num alcance da vida profissional Uma melhora Uma reorganização Uma promoção Mas isso é necessário ser cumprido dia a dia A novidade é muitas vezes acompanhada da ansiedade O sentimento é comum Porém não deve chegar a comprometer a vida na prática Qual é a regulação emocional que eu preciso pra aquele momento? Porque a ansiedade ela vai existir em todos os momentos Principalmente nos momentos de nova adaptação e mudança Então construa um entendimento de como está a sua regulação emocional Pra que você consiga dar passos e enfrentar os desafios que vão surgir Nossa gente, vocês estão vendo aí né Ter um pouco de serenidade nessa questão da mudança É sempre muito importante né Marconi? É verdade Stefania Bom, adorei Ó, já tem gente mandando mensagem pra mim Eu quero mandar um super beijo pra esse meu amigo querido A gente se conheceu na escola viu gente É o Vinícius Simões E hoje ele tá com a família linda dele também Parabéns minha amiga Meu filho Davi Lucas tá aí ligadinho no programa Vinícius Um beijo pra você viu gente Ó, tô te esperando aqui no nosso Instagram Arroba PGM Bom demais Segue o Instagram Já manda tua mensagem Deixa o teu recadinho todo especial Já tem mais ó Bom dia minha linda Manda um cheiro pra mim E pro meu filhote Bernardo E o Leonardo E pro esposo Denivan Parabéns pelo programa Cheio de fãs E a Valdene lá do bairro Santo Antônio Valdene, beijo gostosa Tá certo? Tá vendo aí Marconi O pessoal já interagindo junto com a gente Ó, vai no Instagram Interage, tá bom? Daqui a pouquinho a gente vai ver Uma receita deliciosa aqui com a Ayane Que já vai tá aqui Mas Marconi Natal chegando Já tem aquele clima festivo Na verdade não é nem só no final de dezembro É logo no início de dezembro Que a gente já sente esse clima Né Marconi Esse ano foi meio estranho Porque teve Copa Teve eleição Teve aquela confusão toda Muita coisa Mas agora a gente está respirando Natal Natal, é Stefani começou bem cedo Bem cedo eu fui procurado Pra Pelas pessoas pra montar Árvore de Natal em outubro Outubro E eu já comecei montando Árvore de Natal No decorrer dos meses E agora mais Mais próximo ainda Aqueles de última hora Que não sabem o que fazer E também quase não encontram mais nada No comércio, né E aí a gente vai nas lojas Mariana Porque lá tem tudo Sempre tem Sempre tem Dona auxiliadora é uma caprichosa Ela sabe escolher muito bem as peças que ela vende na loja dela E assim A gente chega lá Tá perto do Natal A gente não vai ter tempo Um detalhe que seja faz a diferença Faz a diferença, sabe? Nessa mesa por exemplo A gente não tem muita coisa A gente pegou uma guirlanda E colocou como centro de mesa Gente, eu lembro também Que o Marconi no Instagram dele Ele fez uma guirlanda de festão Se você não tem essa guirlanda Guirlanda com pinhos Uma guirlanda de festão Também que você colocou Você fez pra você e pra sua mãe, né? Eu que acompanho Então já poderia ser uma outra opção, né? Justamente Naquela guirlanda que você falou Ela seria só uma Pra minha mãe Aí ela falou Essa guirlanda tá muito grande Aí eu dividi e transformei em duas Então a gente pega o que? Bolas Pega laço Tem bolas aqui, gente Tem folhagens nessa daqui também Florzinha Tem florzinhas Então a gente pode estar brincando também Nessa questão do Natal, né? A gente faz essa mistura Inclusive depois, gente Eu quero mostrar a minha árvore de Natal Daqui a pouquinho Que a gente também trouxe uma proposta diferente Pra nossa árvore de Natal, né? Bem diferente Bem diferente Aproveita, tipo Não tem mais nada no centro Pra gente encontrar, né? Pra gente comprar É uma ótima dica Uma ótima dica, né? Porque você pega vários arranjos, né? Dá pra gente mostrar, meninos? Mostra lá a nossa árvore de Natal Pro pessoal de casa Que o Marconi a gente comenta daqui O que a gente fez, né? Foi uma inspiração da Karine Tito Beijo, Karine E ela arrasa Arrasa, né? Ela disse Vamos desconstruir a árvore de Natal E daí a gente fez o quê? Colocou flores Colocou várias flores Vários tipos de flores Vários tipos de flores, né? É uma árvore de Natal E não deixa de ser uma árvore de Natal, né? Ficou linda Perfeita Maravilhosa Não tem bola Não tem laço Mas é uma árvore de Natal Com cores Com cores E tem um lá Ah, adorei Tá aí, gostei E ficou a opção também pra você em casa Que ainda não preparou sua árvore de Natal Bom, e voltando aqui pra nossa mesa do café da manhã A gente tem a nossa mesa posta com... Toda vez eu esqueço o nome desse, Marconi Estolieri Ah, o suplá Suplá E pratos aí pra gente estar diversificando aquele momento em família, em amigos E aí? Aqui, Stefânia, nós colocamos como se fosse todas as refeições Você pode tirar a xícara, né? Tirar a xícara Gente, uma coisa aqui que o Marconi me disse Vamos colocar uma xícara branca? Por que, Stefânia? É uma xícara que todo mundo tem em casa Eu sempre gosto de falar isso É, tipo, se você... Stefânia, eu não tô afim de comprar uma xícara do Natal Eu não tenho, não dá pra comprar, não dá tempo Você sempre tem uma xícara branca em casa e ela combina com tudo, né? Combina, você pode colocar Ela casou perfeitamente com o restante das louças, né? Certo Que são o pires, né? O prato de sobremesa, na verdade Verdinho, né? Aqui o prato de sobremesa, né? Aham E o prato de jantar ou de almoço Do almoço, também na mesma tonalidade Dúvidas frequentes também que sempre surgem, Marconi É como colocar o que com o que? O lé com o cré, né? Como que a gente vai colocar? O que coloca primeiro? Nós optamos pelo dourado, né? Que são os talheres, né? Dourados combinando com o suplá, né? Natal, dourado, verde, vermelho São as cores que a gente... Predominantes no Natal E aqui, pra você saber como colocar os talheres na mesa Do lado esquerdo, o masculino Ai meu Deus, lá vai, essa parte é difícil Presta atenção, viu César? Depois a gente arruma a nossa mesa aqui O garfo do lado esquerdo O garfo do lado esquerdo A faca A faca E a colher E a colher Femininos Femininos Do lado direito Lembrando que a faca sempre com o corte pra dentro Né? Anota! O que evita... O que evita acidentes Aham Então a faca com o corte pra dentro Ah, tá, entendi E o suplá, ele serve pra quê, Marconi? Só pra enfeitar? Sim, só pra enfeitar? Não Não Você tá comendo, às vezes caiu alguma coisinha Pra não cair na mesa, cai no suplá Ah, tá Ele meio que substitui o jogo americano Aí aqui a gente chegou, tirou Sim, tirou, bota aqui do ladinho Bota aqui do ladinho Aí vai Coloca aqui Sim Tá vendo, gente? E começa a tomar seu café Aula de etiqueta Não só uma aula de decoração Mas também uma aula de etiqueta Pra você que tá aí em casa Que vai num café, num jantar Na casa de um amigo Já tá sabendo como é Colocado aqui os talheres E como se posta, né, Marconi? E vai comer normalzinho Normal Gente, adorei aqui a dica, viu, queridos? Esquerdo, garfo Direito, facas E a colher E a colher Entendido Marconi, aí tipo A gente em casa também Pra descomplicar o pessoal de casa Que também não tá mais afim de comprar nada Por exemplo, eu não tenho Isso aqui em casa, né? Aham A argolinha pra colocar o guardanapo Não tem argolinha pra colocar o guardanapo A gente pode fazer um dobradinho Adoro aprender também, viu, gente? Um dobradinho, né? Aham Aí eu peguei só um lado Aqui Do detalhe verde, né? Ó, o pessoal de casa acompanhando Quero mandar beijo pra Renata também Que já tá acompanhando a gente Tirou foto da gente Viu, Marconi? Olha que lindo Aham Aí você coloca aqui Só um minutinho aqui Deixa eu trabalhar um pouquinho Aham Certo Ao centro do prato Coloca aqui em cima Ai, gente, que chique Eu acho que eu até gostei mais do que o outro Não tenho, né? Não tenho argola Não tenho argola Não tem problema Não tem problema, né? Não tem problema Também você pode colocar por aqui Pelo... Pela... Aqui no... No coisa? Sim, a gente faz um charminho Não, eita Eu que quando vou fazer, né? Assim? Sim, ou então pra um lado e pro outro Pode ser um lacinho também Um lacinho também, né? Bom, N dicas você pode acompanhar aqui junto com o Marconi Num ateliê de ideias Ele vai estar sempre presente aqui junto com a gente